Foi do passo dele, Marcas! Você pode fazer isso agora! Eu vou no meu side! Eu vou no neo dekele! Pra você ver você ver! Passa as suas pernas! Se faz emprego vou no seu side! De办ir... Não é isso, não é isso, não é! Graças bem, abri... Vou docem... esta é muito bem, Marcos! Sai no meu side! O joelho, o joelho, nós vamos Não entra na festeada de novo, Marcos! Não entra na festeada de novo, Marcos! Sobe de novo! A terra do abril não sobe! Ele vai cair no abracão, sobe! A terra do abril! Juta a perna! Juta a perna! Juta essa perna para trás! Recua a perna esquerda, Marcos! Recua! Ele vem de novo! Para trás! Cuta para trás! Vem fora! Vem fora! Vem fora! Vem fora, W inspirada! Bora! Boa! Boa! Goitte! Boa! Marte... Toma um na cada vez! Dona um na cada vez! Vem The構烈, Marcos! Bora! Mete um na moto, Marcos! Fora! Mete uno, Marcos! Mete u no joelho, Marcos! fora! 情况 para se eustein vantagem ou não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?